Moedas com Valores Olá meus amigos Moedas com Valores Traz-nos aqui uma lindíssima moeda Uma moeda do Reino de Portugal Uma moeda do Dom Luís I Rei de Portugal Esta moeda é uma moeda catada de 1883 Uma moeda de 20 Reis de 1883 Uma lindíssima moeda Esta moeda o seu criador chamava-se Frederico Augusto de Campos Foi o homem que desenhou toda esta moeda Esta é uma moeda de como já disse 20 Reis de 1883 do Tembro de Dom Luís I Rei de Portugal É uma moeda composta toda ela em bronze Tem um reborde liso Tem um alinhamento de 180 graus Um peso de 11,74 gramas Um diâmetro de 30mm e uma espessura de 2,11mm Uma moeda muito bonita bastante procurada já pouco encontrada porque é uma moeda rara e é 1883 parece 1888 mas não reparem bem 1883 Fico hoje com esta lindíssima moeda meu caro amigo o Tempo de Dom Luís I um Rei de Portugal e não se esqueça subscreva Moedas com Valor e receba todos os dias uma lindíssima moeda um obrigado meus amigos bem ágele até sempre do 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 do